Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vida vamos falar sobre a nova música de Dan Ventura Menina debochada que está viralizando as redes sociais e promete ser um dos sucessos agora do verão Inclusive vários cantores já estão colocando a faixa no repertório E um deles é o cantor Xande Avião Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, nesse vídeo vamos falar sobre a nova música de Dan Ventura Menina debochada que está viralizando nas redes sociais Coincidência ou não, Dan Ventura estourou novamente com a música Passinho debochada Está aí a grande coincidência Menina debochada que joga para o combate Menina debochada que joga para o combate O cabelo não basta, minha mão bate, bate, bate Como vocês sabem, Dan Ventura foi o criador da rochadeira Diversas pessoas já sabem aqui no canal Porém, tem gente que está chegando aqui agora e não sabe quem é Dan Ventura Da onde Dan Ventura veio Tem muitas pessoas que já ouviram a faixa de Dan Ventura lá atrás Porém, hoje em dia não conhece a imagem do cantor Dan Ventura criou o ritmo de Tayroni Como vocês sabem, Tayroni é estourado em todo cenário nacional É impossível você não saber quem é o cantor Inclusive, ele está aí com uma das músicas mais tocadas do país Um feat com Marília Mendonça E através do ritmo de Tayroni Dan Ventura foi lá, colocou a percussão ali, a percussão de Salvador E aí surgiu a rochadeira A rochadeira, ao longo desses tempos aí Já estourou diversos artistas Como o Novo Tom, o próprio bonde do maluco Que Dan Ventura fazia parte A banda trio da Ruana A banda Quarto de Empregada A banda Luxúria A banda Gaspazinho Que ilusão Vingadora Neto LX E por último aí, recentemente Nego Jack está estourado aí com a música Bom Dia E várias outras músicas que supostamente vocês conhecem Dan Ventura ele começou ali fazendo parte da banda Novo Tom Posteriormente ele saiu do projeto Em 2008 ele foi fazer parte da banda Se não me engano, 2007 para 2008 Ele foi fazer parte da banda Bond do maluco Onde sem sombras de dúvida Todo o país conheceu Dan Ventura através da banda E uma das músicas que ele estourou na época Foi a música Não Vale Mais Chorar Por Ele Uma música aí que é versão internacional do cantor Eikon E na época aí essa música entrou no repertório de diversos artistas Se não me engano muito bem agora Ivete Sangalo cantou em cima do trio elétrico em Salvador Ele participou de diversos programas de televisão Entre esses programas foi o programa do esquenta da Rede Globo E assim rapaziada, Dan Ventura naquela época ali estava estouradíssimo mesmo E era impossível você ir a qualquer lugar do Nordeste E você não ouvisse uma música de Dan Ventura Para vocês terem noção quem é Dan Ventura Xande Avião já regravou música dele E vários outros cantores Se nós fomos citar aqui composições de Dan Ventura Que fizeram sucesso Eu ia ficar aqui duas ou três horas Mas enfim Logo após aí ele saiu do Bond do maluco E ficou um tempo aí sem fazer sucesso Ali quando deu 2011 para 2013 Nessa faixa etária aí Ele estourou mais uma vez como Dan Ventura Em carreira solo Inclusive ele gravou um DVD em São Paulo Que fez um grande sucesso Se uma música cara Que ele fez tipo Três patinhos foram passear Além da motranha pra brincar A mamãe gritou Essa música na Bahia Ela foi um verdadeiro sucesso Eu não sei nas outras regiões do Nordeste Porque na época eu estava morando na Bahia Então eu lembro que essa faixa na época aí Fez um grande sucesso Ou seja Nessa época aí Dan Ventura já tinha estourado três vezes Na época do Novo Tom Na época do Bond do maluco E Dan Ventura em carreira solo Como eu falei entre os anos de 2011 para 2012 2012, 2013 Nessa faixa etária aí Ou seja, três vezes E de lá pra cá ele passou um tempo sumido aí Só trabalhando, trabalhando Ficou mais de sete anos cara Sete anos aí Por trás da mídia Produzindo alguns artistas Porém não vinha se destacando Artisticamente falando E até que agora em 2021 Através do TikTok Ele foi lá e estourou a música Passinho Debochado Eu lembro que a música Passinho Debochado Nasceu assim velho Que nem eu acreditava Ele chegou pra mim e falou E aí pessoal Eu vou lançar a música Passinho Debochado Eu vou começar a fazer algumas coisas aí E for soltado Nas redes sociais Será que é bom fazer isso? Não, vou fazer E aí ele fez Duas semanas depois A música já estava viralizada aí Em todo o cenário nacional Inclusive Dan Ventura Está participando do De uma premiação do TikTok Awards Acho que é um negócio assim Juntamente com Mário Fernandes E o cantor Aveni Vini Dan Ventura com Passinho Debochado Mário Fernandes com Não, Não Vou E Aveni Vini com Coração Cachorro E nesse meio Como vocês sabem Antes do meio de Dan Ventura Ele estourar Sempre Quando ele foi lançar o CD A Cachorrada Ele sempre estava lá Gente, eu vou lançar o CD Tal dia Ele mostrou passo a passo De como nasceu o CD Que ele estourou aí Com a música Passinho Debochado Inclusive esse CD Nasceu inspirado em Gabriel Diniz Foi quando ele estourou E uma das faixas Que ele estava apostando Era a música Menina Debochada A música Passinho Debochado Particularmente Foi uma gravação à parte Ali que Dan Ventura gravou E a música estourou Ele foi lá E colocou dentro desse DVD E a música Menina Debochada Quando ele lançou no DVD A música No CD Que diga Desculpa gente Ela não se destacou nada Cara Nada, nada, nada Inclusive essa música aí É de Bárbara Bárbara Labris Com outro cantor de funk Claro que eu não me lembro O nome dele aqui agora Mas se eu lembrar Eu vou deixar aqui aparecendo Para vocês E na época A música não se destacou Passou todo o sucesso Da música Passinho Debochado Que a música estourou 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 Agora também Ela está estourada Ainda é uma das mais tocadas Do país No TikTok Porém não está Como lá no começo E aí rapaziada Quando a música Passinho Debochado Começou a cair Nek Dan Ventura Estourou com a música Menina Debochada Caso você não ver essa música Eu vou deixar aqui para vocês Porque é impossível Você que navega no TikTok Ou no YouTube E você já não ter Ouvido essa música Em algum lugar Lembrando que essa música É tipo Que é de Bárbara Labris Dan Ventura canta E está interpretando Porém Bárbara é uma DJ Então acho que ela Que fez a produção Da música Inclusive Eu andei pesquisando Lá no perfil De Dan Ventura Ele está em São Paulo Onde supostamente Ele vai gravar Um videoclipe Dessa faixa Outros cantores Como eu falei para vocês Já colocaram Lá no repertório Como eu vi também Foi Xande Avião Como eu falei para vocês E é uma música Que está viralizando agora Nesse momento Mas enfim rapaziada Deixe aqui nos comentários Se você já ouviu A música aí Menina Debochada Se você não ouviu Se você acha Que essa música Vai viralizar Como viralizou A música Passinho Debochada De outras faixas Em todo o cenário nacional Através do TikTok As coisas são muito difíceis Mas também Ao mesmo tempo Torna muito fácil De você estourar alguma coisa Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo De Dan Ventura Falando sobre essa faixa Que está viralizando Nas redes sociais Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só deixar aqui embaixo Nos comentários A sua opinião E não se esqueça De assistir os vídeos Que estão aqui do lado Porque eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento